A loja Horizon já está vendendo PES 2018 e FIFA 18 em mídia física. O preço é bacana e ainda fica mais barato se tu usar o meu cupom BG10. Não perde tempo e reserva o teu. Link na descrição. Será que teremos Legends no Playstation? Vamos começar falando dos fatos. A EA Sports fez um playtest no FIFA 18 na Alemanha, no estádio Dubai. Alguns youtubers e jornalistas foram convidados a testar o game, porém eles não podem dizer nada sobre a gameplay por causa de um acordo. Nós já sabemos que a parceria do Bayer com a EA vai render exclusividade do time no FIFA 18 e ficará de fora de PES 2018, mais um ano que Bayer está fora do PES. Falando dos Legends, um fato curioso que intrigou os fãs de FIFA é que todo ano os playtests são feitos no Xbox, mas esse ano foi no Play 4. Parece que o contrato para usar os Legends que a Microsoft pagava acabou. Eu perguntei para o Augusto Gaia, que trabalha na arte virtual, e ele respondeu isso. Então pessoal, a expectativa só aumenta para que quem sabe o pessoal do Playstation tenha Legends. Na minha humilde opinião, eu acredito que a Microsoft vai renovar o contrato de exclusividade. Eu andei pesquisando e vi que a venda de Xbox aumentou, e creio que o FIFA tem sim uma grande parcela nisso. Sinal que vem dando certo. No dia 10 de junho, a EA vai realizar o evento que divulga o FIFA 18, o EA Play. Nós esperamos que seja revelado o desfecho desse caso. Quem sabe a Sony tenha se ligado que vale muito a pena pagar para termos exclusividades no Play 4 também no FIFA. Seria massa ter uns Legends no Xbox e outros Legends diferentes no Play 4. Antes de me despedir, eu quero falar para vocês do Top FIFA League, que é um campeonato organizado por um inscrito aqui do canal no Play 4. Uma temporada vai durar entre 45 a 50 dias, com horários bem flexíveis para estar jogando, igual na vida real. Tu vai ganhar um elenco base, com 15 jogadores, de overall 70 até 75, e depois vai ir contratando para reforçar o elenco. A temporada conta com 6 campeonatos. A Florida Cup, que é um pequeno campeonato. Série A ou Série B. Supercopa, que vai ser tipo a Copa do Brasil. Champions, com os melhores times. E Europa League, com os times não tão bons assim. E também vai contar com um Mundial de Clubes. É um campeonato muito bem organizado, e se tu quiser participar, tem o Whats do Felipe aí, o organizador, para ti entrar em contato. Também tem o Twitter dele, que vocês podem entrar em contato com ele para saber mais e se inscreverem nesse torneio. Eu tenho que te agradecer pelo convite, mas eu tomei sem tempo para jogar. E para aceitar, a gente tem que ter compromisso, né? Mas para a galera que sente falta de um campeonato massa de FIFA, está aí a oportunidade. Entre em contato com ele. Para mais conteúdo de FIFA 18, se inscreve aí. Tamo junto!